VAMONOS O RANCHO PAU NA PEGA As leirado, as leirado, o teu homem está aí para o Batacuã As leirado, as leirado, o teu homem está aí para o Batacuã Tu já não sabes, tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage Tu já não sabes, tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage Vem lá chica, agora chique, é mas é tchau Todas velhas e pacientes, querremos norte e sul Larguem-me as barcas, larguem-me as remes, e que as pequenas tivemos Tu já não sabes, tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage Tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage Não há sabão que ele não falhe, nem mar alto que ele não falhe Eu só quero uma explicação, o teu homem é o último a sair do Mirage Tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage Tu já não sabes, tu já não sabes, o teu homem é o último a sair do Mirage TIA 됐 Sil kö indications, o teu homem é o último a sair do Mirage A CIDADE NO BRASIL